Boa tarde, você já está acompanhando e compartilhando o programa Conexão e hoje nós vamos conversar com o prefeito justamente para dar mais transparência e democracia a um processo que envolve a população inteira aqui de Itapes que é justamente sobre o horário de atendimento da Prefeitura Municipal de Itapes. O que está sendo planejado pela Prefeitura de Itapes? Uma enquete virtual que vai ficar na capa do site taps.rs.gov.br no qual o morador, o cidadão aqui de Itapes vai escolher qual a melhor opção de horário para prestar o atendimento à população, os setores que prestam atendimento ao público municipal aqui de Itapes. Por isso, nós vamos conversar com o prefeito Silvio Rafael que vai nos explicar quais são as três opções de horário que estarão colocadas nesta enquete e de que forma, como surgiu essa ideia de dar mais transparência e democracia a um processo aqui da Prefeitura Municipal de Itapes. Prefeito Silvio Rafael, primeiramente, boa tarde e nos fala quais são as três opções de horário que o povo vai poder escolher na capa do site taps.rs.gov.br. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. A ideia é exatamente fazer com que aquela pessoa que paga imposto e que nos sustenta aqui dentro desse processo tenha opinião e possa realmente ser bem atendido. Então tem três opções de expediente externo. Primeiro vai o tradicional, das 8h30 às 11h30, com intervalo para o almoço, depois 13h30 às 16h30. E a opção B é o que a gente vinha praticando. Na verdade, isso foi uma contenção de despesas que quase todos os municípios entraram e alguns fixaram esse horário. Mas há muitas controvérsias e reclamações, enfim, e a gente resolveu fazer essa enquete. Então o B é das 8h30 às 14h. Esse é o atendimento público. E a opção C, nós pensamos no horário bancário, porque quase ninguém chega nos setores antes das 8h30, 9h. Então o que aconteceu? Colocamos uma terceira opção, que é das 9h às 15h. Aquela pessoa que sai de fora, vem do interior e vem aos bancos, ele tem a possibilidade de ser atendida ao meio-dia, como tem muita gente que gosta de ser atendida ao meio-dia, inclusive quem trabalha no comércio. Então ficou claro essas três opções. E com isso nós queremos mostrar que esse é um Estado democrático, onde as pessoas têm a oportunidade de votar. Vai ter um controle através do CPF, onde tu não vai repetir o voto. Então nós esperamos ouvir aí dentro de sete dias o maior número possível de pessoas, para esses escolherem o sistema. Para não dizer que está beneficiando o funcionário de tal, ou prejudicando outros, ou enfim, as pessoas que têm o direito aí de escolher a sua própria opção. Então fica aberto isso. Desde a tua reeleição, prefeito, sempre comentava que tomaria uma série de decisões, sempre em parceria com os moradores aqui de Itapes. E essa é uma importante decisão, porque envolve justamente o envolvimento com o público, justamente com o atendimento da Prefeitura de Itapes. Esta é uma receita de sucesso, na tua opinião? Eu acredito que sim. No primeiro mandato nós fomos para a rua, aos sábados, com todo o secretariado e ouvimos uma grande parte da população. Não foi uma grande parte, na verdade foi boicotado o sistema porque nós íamos para determinado bairro para saber que aquela pessoa que mora no bairro pensa daquele bairro, o que queria de opção, enfim. Mas quem foi, escolheu. Escolheu saúde, em ordem, assim, saúde, educação e assistência social. E depois vinham outros itens que eram infraestrutura e iluminação pública. E agora com a Lagoa TV, com a rádio, tu tem a oportunidade de chegar muito mais rápido e fazer essa aferição, vamos dizer assim, do que o público precisa e que o público quer, de uma forma mais rápida e sem aquela demanda de tu ter que convocar o pessoal no fim de semana, então, e ir trabalhando. Portanto, pessoal, taps.rs.gov.br, assim que tiver a enquete com o novo horário de atendimento da Prefeitura Municipal de Itapes, a gente vai estar avisando também por WhatsApp, vamos estar avisando também nas redes sociais, no Facebook do próprio prefeito Silvio Rafael, enfim, em todas as redes para que você escolha a opção A, B ou C. Um, dois ou três, estas três opções no qual esta decisão que parte aqui do gabinete da Prefeitura de Itapes será tomada em parceria com o público e com a população Itapes. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia, com as notícias que impactam e fazem a diferença na vida do Itapes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho